Pois é, pois é, pois é, que alegria enorme receber aqui ao meu lado esta figura que importante da política nacional e da política baiana que eu conheci há muitos e muitos anos, o grande vice-governador, pré-candidato ao Senado da República, João Leão, Leão bonitão, que prazer ter você aqui. Tudo bem, José? Tudo bem, amigo, tudo bem. Ele diz que me conheceu porque foi ele que me elegeu prefeito de Laude Freitas, viu? Ele era prefeito de Salvador na época e eu prefeito de Laude Freitas e tinha uma divisão ali que era uma divisão esdrúxula. Entre Salvador e Laude Freitas. Entre Salvador e Laude Freitas. Areia Branca era Salvador. Continua sendo Salvador, mas continua sendo o povo todo mundo votando. Então Mário entrou asfaltando tudo, foi uma coisa. Então foi ele que me elegeu prefeito. E quem me apresentou você foi Murilo Leite. Murilo Leite, seu amigo, seu irmão e seu irmão, quem é seu irmão? Walter Tavares, que trabalhou com você anos e que é seu admirador. E que trabalha até hoje, trabalhou até pouco tempo atrás comigo, uma grande figura humana. É sim, é mesmo, uma grande figura humana. Olha, eu quero dizer a você, Mário, que eu, naquela época que eu fui candidato a prefeito, eu tive o orgulho de dizer que eu fui o prefeito mais votado do Brasil. Você se lembra que eu fui comemorar com você lá no seu gabinete de prefeito e eu disse, Mário, recebeu, saiu no Fantástico ontem. Aí você disse, eu vi, eu vi, eu fui o prefeito mais votado do Brasil. E tenho o orgulho de dizer que quando eu saí, eu saí com a aprovação da minha comunidade de Laude Freitas com 93%. Fui candidato a deputado federal, que você até me aconselhou, vá para a estadual, está lembrado? Vai para o doutor Roberto Leão, vá para a estadual, eu digo, eu vou, é para a federal. E fui, tive 87,3% dos votos totais de Lauro de Frente. Lauro de Frente, a minha eleger é o deputado federal. Então foi uma... E você elegeu vários sucessores. Aí foi Otávio, Roberto Muniz, Marcelo, foi um catatau de prefeitos. E fizemos umas transformações. Aprendi com você, Betal. Aprendi com você. Você foi um grande prefeito. Essas passarelas, tudo isso aí foi de origem de Mário Kertz. A gente tem que reconhecer e tem que dizer, viu? Agora, João, me conte esse momento seu, da sua vida. Você saiu de uma união que vocês estavam há 14 anos, não há 14 anos? 14 anos. 14 anos. Foi para o caminho que você acha que é adequado. Política é assim mesmo. E como é que anda a campanha? Fale aí, você está... Olha, eu... O telefone está aberto a você e o interior todo está nos ouvindo. Oh, que beleza, rapaz. Que beleza. Deixa eu... Eu... Começar pelo casamento. É... Eu sou casado com Dona Tereza há 47 anos, viu, bonitona? 47 anos, viu, Marcele? Nardelli. Nardelli Gomes. Eu todo dia ouço seu nome, viu? Nardelli Gomes, veja bem, eu sou casado com Dona Tereza Nardelli há 47 anos. Tenho uma convivência excepcional. Tenho uma ousadia de dizer, e eu tenho certeza que ela está me ouvindo agora, que eu saí, deixei ela deitadinha na cama, e disse, vou ali dar uma entrevista em Mário Kertz. Ela disse, ah, eu vou ouvir. Está me ouvindo. Um beijo, filha. Então, eu convivo com minha família maravilhosamente bem. Não tenho briga familiar. Não tenho problema. Não tenho... Nunca discuti com minha mulher. Nunca. As pessoas não acreditam nisso. Isso é uma maravilha, Jorge. Nunca discuti... Sabe com quem eu aprendi isso? Com meu pai e minha mãe. Meu pai era um homem super inteligente. Meu pai era seu parente, era jornalista. Viu? Então, ele dizia, olha, a melhor coisa que você tem para fazer, para agradar a mulher, é não discutir com ela, meu filho. Não discuta. Se ela vier brava, você diz, minha filha, depois a gente conversa. Tenha calma. Amanhã a gente conversa. Quando ela continua brava, amanhã a gente conversa. Então, ele vai lhe elevando e eu aprendi isso com ele e copiei, e copiei. E aprendi isso na minha vida pessoal. Então, eu fui casado com o PT, o PP e o PT, durante... Estou fazendo essa equação para as pessoas entenderem bem. Durante 14 anos, uma convivência que foi muito boa. Fiz realizações tremendas. Se eu lhe disser o que eu realizei nesses 14 anos. Está aí. A FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Você sabia que é um projeto de minha autoria? Não, não sabia, não. Pois, fique sabendo, amigo. É um projeto de minha autoria. Ali o projeto foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Como construtor, que você sabia que eu vinha da área de construção civil, eu fiz a Ferrovia Carajás, certo? Fiz de Marabá até Serra Norte. Fiz a Pera da Mina de Carajás, numa parceria com a Odebrecht, com a Construtora Brasil, com as grandes empresas do Brasil. E aprendi ali a fazer ferrovia. Então, eu disse, olha, a Bahia precisa de uma ferrovia. Meu objetivo principal era trazer todas as riquezas do Oeste da Bahia, que o Oeste é um espetáculo, rapaz. A Bahia é riquíssima, Mário. A Bahia é o estado mais rico da Federação Brasileira. Agora, tudo deitado eternamente em besesplêndio. Precisa sacudir esse estado. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, a Fiol, fui lá, fiz a Fiol, a Ponte Salvador e Itaparica. Isso aí, você sabe que é um projeto de minha autoria. Que você mesmo aqui, eu disse, anunciei esse primeiro projeto aqui no seu programa. Você que me deu a ideia e nem sabe. Eu discutindo aqui, você sentando o cacete em mim sobre os ferrimotes. Você lembra o programa? Quando você era secretário? Eu era secretário de infraestrutura do estado. Ah, a Bahia não me lembrava mais disso, não. Foi você que me deu. Aí eu peguei e disse, aí você chegou e disse, aqui o que precisava era fazer uma ponte ligando Salvador e Itaparica. Aí eu virei para você e disse, eu vou fazer o projeto. Vou fazer o projeto. A ponte Salvador e Itaparica. Isso é um sonho, rapaz. Agora, modéstia à parte, Mário, sonhos, acredite neles. Porém, realize. Eu sou um realizador de sonhos. Sonhei, corri atrás, fiz o projeto. Fui buscar uma grandes empresas nacionais, que é um projeto muito complexo. Você que é da área de engenharia também sabe disso. A Bahia, nós não tínhamos pessoas aqui que tivessem a condição de fazer esse projeto da ponte Salvador e Itaparica. Nós temos grandes arquitetos, grandes engenheiros, mas é um projeto realmente complexo. Dada profundidade, você tem profundidade ali que atinge 60 metros de profundidade. Você tem o nega, o nega, o que é o nega? O nega é quando você bate uma estaca, você vai com ela até encontrar a rocha. Encontrou a rocha, a estaca parou de descer, aí você deu o nega. Entendeu? Então, isso tudo foi feito e foi estudado. Está tudo pronto. Sim, mas e aí? Corri atrás, corri atrás para ir buscar, para ir buscar empresas de outras origens. Porque a Odebrecht teve problema, a OAS teve problema. As grandes empresas da Bahia e do Brasil, todas elas na Operação Lava Jato tiveram problema. Então, nós não tínhamos empresa. Aí fui para o mundo, para correr atrás. Fui seis vezes a China, Mário, para trazer duas empresas chinesas. Fizemos um consórcio que está aí tudo pronto para começar essa obra. Vamos começar, gente! Vamos sacudir essa Bahia! Aí, vega bem, o que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso tudo porque eu tive com o PT aquilo que eu tenho na minha família. Nunca discutir com o seu Rui Costa, nunca discutir com o Jacques Wagner, nunca discutir com ninguém. Sempre tive um relacionamento excepcional. Agora, relacionamento, doutor Mário, é isso que eu tenho com dona Tereza. É mão dupla. Claro. Você não pode ter... Eu sou o porretão, sou o retadão, sou o bonitão e você fica para lá. Então, foi isso que não deu certo. Chegou um ponto e a última gota d'água, tuf, o copo esborrou. Quando esborrou, eu digo, vamos embora. Reuni o nosso grupo todo. Mas qual foi essa gota d'água? Foi a entrevista de Wagner? A entrevista de Wagner que deu aqui, sentado aqui, onde eu estou aqui agora, sentado aqui. Por que? Você não sabia? Não, tipo, rapaz, ele tinha acertado comigo na sexta-feira na minha casa. Sim. Na minha cabeça, na minha cabeceira. Minha mesa não é redonda lá, minha mesa... Não, não faz mal. Mas isso é bom, é o sinal de saúde, de vida, os judeus dizem... É, mas ou não, saúde... Eu sou descendente de judeus. Então, eu sei disso. Eu sou leão. Eu sei desse leão. Eu sou leão. Todo leão é descendente de judeus. Isso aí dá sorte, viu? Eu sei. Então... Então, você veja bem, lá na minha casa, na minha casa, Jacques Vague acertou comigo... Na sexta-feira. Na sexta-feira. Na quinta-feira. Na quinta. Anterior à segunda que ele veio. Anterior à segunda que ele... Ele acertou o quê? Acertou comigo. Presente, Roberto Muniz, que foi meu prefeito, foi senador da República. Roberto Muniz. Presente, Cacaleão, meu filho, deputado federal. Eu gosto muito dela, grande figura. Presente, Jabe Ribeiro, ex-prefeito. Acertamos tudo. Leão, você vai ser o governador. Rui será o senador. E se não... Se Otto não aceitar ser candidato a governador, você será o candidato a governador. Tomamos uma pinhinha para brindar. Tomamos uma... Foi embora. No sábado ele conversou com o Cacá. No domingo ele conversou com o Roberto Muniz e com o Javes e não disse nada a ninguém. Na segunda-feira ele chega aqui e diz aquilo que ele disse aqui. Não tem problema nenhum. É um direito do PT. É um direito deles. Agora, consideração é consideração. Da mesma maneira que eles não me disseram nada, não tiveram consideração para comigo, eu peguei minha carta de demissão. Fiz minha carta de demissão. Levei ao governador da secretaria. Não era secretário, é, desculpe. Da secretaria de planejamento. Sim, sim. Peguei meu... Conversamos com todos os deputados federais, com todos os deputados estaduais e fomos, pedimos todos de demissão. Está aqui, ó. O deputado Nelson Leal, secretário de desenvolvimento econômico, entregou a carta dele. O Leonardo Góes, secretário de recursos hídricos. Entregou a carta dele. E eu entreguei. Ui, chorou. Eu dei um abraço nele. Mas você foi pessoalmente? Eu fui olho no olho, bonitão. Olho no olho. Eu não tenho esse negócio, não. Minha conversa é olho no olho. Fui lá e está aqui, minha carta. Não, não faça isso, Leão. Não faça isso. No domingo, o Wagner foi para a casa de Morema, ficou lá o tempo inteiro, gravou aquele vídeo lá em Brasília, que você deve ter visto o vídeo. Vídeo, desculpa. Leãozinho, me desculpe. Cacazinho, me desculpe. Zezinho, Jabinho, me desculpe. Espera aí, bicho. Não tem desculpa. E então eu fiquei independente. E você, quando está, um andorinha só não faz verão. Você concorda comigo? Claro. Então eu, pô, me casei com o neto. Eu já tenho o filho Felipe, já tenho o filho Cacaleão, agora arrumei um neto. Eu disse isso ao pai dele ontem, no jantar que nós estávamos juntos. Viu? Casei com o neto. Eu fui um neto, arrumei um neto. Então, amigo, eu quero realizar, eu quero fazer. Mas deu tão certo, amigo. Estou tão feliz. Feliz. Porque o importante na vida é a felicidade, viu, Nardelli? Você faz esse trabalho aqui por quê, Nardelli? Porque você gosta. Porque você ama o que você faz. Mário aqui no microfone é um craque. É um craque. Ele faz por quê? Mário quietinha nada. Ele podia estar na administração pública, na área empresarial, na área disso, na área daquilo. Mas ele está aqui por quê? Porque ele ama isso aqui. Ele gosta de... E eu amo a política. Que prazer eu tenho quando eu fiz lá nos brejos da Barra. Deus nos dá missões, Nardelli. Deus. Deus. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus, Mário Kertz? Você é judeu, judeu acredita em Deus. Eu sou, modéstia à parte, o enviado dele. Por quê? Por quê? Rapaz, o cara que sai lá do Muquem do São Francisco. Você sabe onde é que fica o Muquem do São Francisco? Não. Não. Muquem do São Francisco fica em Botirama de um lado, o Muquem do São Francisco do outro. Tem uma ponte lá. Aquela ponte que me trouxe. Você vê que eu sou o homem das pontes. Aquela ponte que me trouxe pra Salvador. Muquem do São Francisco, Riacho da Serra Branca. Sabe quantas casas tinha no Riacho da Serra Branca quando eu saí de lá? Vinte. Vinte. Porque é que meu pai tinha uma serrariazinha lá. Fornecia madeira pra ponte. Vendia madeira. Recebi um cheque do Banco Holandês Unido aqui na... Praça da Inglaterra. Praça da Inglaterra, que o gerente era Cid Meirelles. Virou meu amigo. Eu, na minha vida, Mário, eu não tenho uma palavra ex-amigo. Eu só tenho amigos. Amigos. Cid levou até ele morrer, era meu amigo. Fui pro enterro dele. Meu amigo. Então, a vida nos ensina isso. E eu vim pra aqui, pra Salvador. E você veio pra fazer o quê? Cobrar o cheque. Ah. E nunca cobrei o cheque, nunca recebi o cheque. A empresa quebrou, que tava fazendo a ponte. Nunca recebi o cheque, aqui fiquei. Fiz uma grande amizade aqui com um colega seu, que foi prefeito de Salvador. Doutor Nelson de Oliveira. Sim, foi o prefeito durante o regime militar. Regime militar. Para, para. Tampão. Ele era sócio da Pitubasa. É, porque ele era genro de Juventino Silva. Juventino Silva. O nome da Pituba toda. E eu fui ser corretor dos terrenos que Juventino e Nelson estavam vendendo ali na Pituba. É, que história. Fui ser corretor, porque eu tinha que ganhar algum dinheiro pra ficar aqui. Uhum. Então, fui ser corretor. Nessa corretagem, eu comecei a ganhar muito dinheiro. O terreno que você vendia era 2% de comissão. Exemplo hoje. Um terreno de 100 mil reais, você ganhava 2 mil reais. Um terreno de um milhão, você ganhava 20 mil reais. Então, eu comecei a ganhar dinheiro. Aí, eu peguei doutor Nelson e tal, eu devia um débito, tinha um débito meu, que esse cheque era pra pagar um algodão que eu comprei, que é um algodão que eu plantei, que não deu certo, e eu devia 300 e tantos milhões no Banco do Brasil. Paguei com o dinheiro da corretagem de vender no imóvel aqui. Finalmente, pra eu encurtar a história, eu fundei a Mobterra, a pedido de doutor Nelson, pra ter a exclusividade de venda dos terrenos lá da Pituba. Então, eu fiz a Pituba. Depois, eu fui pra Lauro de Freitas. Fiz o loteamento Praia de Pitanga. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, loteamento Praia do Sol, ampliação Praia do Sol, loteamento Bosque dos Quiosques, loteamento Morada do Sol, Praia do Sol, Chacra do Rio Jauá. E aí, fiz 17 loteamentos. Vendi 67 mil lotes. Montei a terraplaca e materiais de construção, quatro lojões. Um lojão em Lauro de Freitas, outro em Salvador, outro ali na coisa. Um lojão lá no... No Piauí, um lojão lá no... Comecei a virar multistadual. Fábricas de pré-moldado. Montei a terraplaca e comprei a plaça, que era ali na avenida. Muros, plaça. Quando você falava em muro pra fabricada, era plaça. Casas, plaça. É isso. Fossas, plaça. É isso. Eu comprei a plaça, fiz uma... Então, eu tive uma carreira, modéstia à parte, vertiginosa, na vida empresarial. E aí, como é que... Oito mil e quinhentos funcionários na política. Eu entrei na política por sua causa, bonitão. Diga, mas... Eu ganhei umas licitações na prefeitura. Seu secretário era doutor Walter Tavares. Superintendente da Surcap. Surcap. Isso. Isso. Grande figura. Aí vai, eu ganhei umas licitações, que eu tinha obra em Carajás, tinha obra em Pedra do Cavalo, tinha obra não sei aonde, tinha obra mais não sei aonde, tinha obra no Maranhão, tinha obra no Paraná. Então, eu estava montando um... E fui e comecei a... Aí ganhei umas licitações. Aí começamos a entrar ali no... Uma licitação do asfaltamento ali na divisa de Lauro de Freitas com o Salvador. A maioria dos eleitores, todos eram de Salvador. E todo mundo chegava, que eu ia ver as obras e tal, aí os meus peões, meu povo, dizia que quem devia ser prefeito de Lauro de Freitas era Leão, 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 Leão devia ser prefeito de Lauro de Freitas, ia ser prefeito de Lauro de Freitas e tal. E um dia eu estou chegando na prefeitura lá para cobrar umas faturas, se não tinha dinheiro, você numa dificuldade muito grande, que isso é o normal de prefeitura, tal, tal, tal. Aí vai, encontrei Duda Menonça. Aí Duda disse, ô Leão, me disseram que você vai ser candidato ao prefeito de Salvador, de Lauro de Freitas. Eu quero fazer a sua campanha. Grande Duda, grande, querido, saudoso. Eu quero fazer a sua campanha. Já estou com o Gingo pronto. Eu digo o Gingo, aí ele fez. Vou cantar aqui para você. O povo de Lauro de Freitas e tinga capelão conhece um homem de garra, o Leão. Que história! Para você ver. E aí começou a história. Eu digo, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Terminei. A política é uma desgraça. Que ano foi ser... Isso foi em 88. 1988. Fui candidato a prefeito. Tive a honra de ser o prefeito mais votado da história do Brasil. Depois saí deputado federal. A primeira vez tive 27.900 votos. Na segunda tive 47.000. Na terceira tive 67.000. Na quarta tive 97.000. Na quinta tive 204.900. Aí depois fez... Aí é o cara... Aí você, Leão... Aí Rui e Wagner... Leão você tem que ser o vice. Rui na descendente. Tinha 2% na pesquisa. Agora tinha um Leão do lado dele. Viu, bonitão? Não era sozinho não, viu? Tinha um Leão. Nós ganhamos a eleição. Agora estou pegando o Neto com 74%. Você imagina o que... 100% é pouco para a gente chegar. Leão, agora como está a campanha nesse momento? Fale aí, porque... Maravilhosa, rapaz. É pouca gente... Olha, a campanha está um negócio impressionante. Ontem no escritório político nosso que fica ali na Avenida... O Eduardo acaba de entrar aqui. Ele não gosta de mim, não. Não? Não. Gosta não. Ele só gosta de doutor Ailton. É? É. Ele sabe que eu gosto dele. Ele me ama, rapaz. Gosto demais. Ele é apaixonado por mim. É apaixonado por mim. Ele é filho mais velho de doutor Ailton Lustosa. Eu tive a honra de tê-lo como meu secretário de obras na prefeitura de Lauro de Freitas. Grande figura humana. Grande figura humana. Aí você veja bem como é que está a campanha. Ontem congestionou o comitê. Onde é que está funcionando? Não é um comitê. É um escritório político. Você não pode ter comitê ainda. É porque ainda não está... É um escritório. É um escritório de neto no primeiro andar e o meu no décimo andar. Colocamos dois escritórios no mesmo prédio. Rapaz, é um negócio. É prefeito chegando. É vereador. É liderança. É ex-prefeito. É não sei o que. É não sei o que lá. E quando você chega, aí você monta uma agenda. Essa semana passada nós fizemos uma agenda onde nós fomos à vitória da conquista de passagem. Descemos de avião e vitória da conquista. Fomos a Poções, fomos a Planalto e fomos a Boa Nova. Meu amigo, é impressionante. O cara fica querendo se jogar da janela da casa dele e sobe e vai. Uma varandinha de nada, o cara seguro a mão e gritando, neto, leão. Ainda bem que o cara me conhecia, porque não foi só neto, viu? Neto e leão, leão, leão. Estou com vocês, estou com... Mas o negócio impressionante é a gente passando de carro. Aí fomos para um clube. Meu amigo, era tanta gente. O clube coberam dez mil pessoas aí dentro do clube. E ficou outro tanto do lado de fora. Porque não dava mais no clube. Está pegando fogo, amigo. É um negócio impressionante. Aí eu disse que neto virou popstar. Aí os companheiros do PT se retaram e ficaram popstar com nada nenhuma, não sei o que, não sei o que lá e tal. Pronto, finalmente. A campanha está nesse nível. E agora toma-lhe cacete João Leão, toma-lhe cacete Neto. E nós estamos caminhando, não falamos mal de ninguém. Pois é, Neto até me disse isso. Não falamos mal de ninguém. Agora, eu me diga uma coisa, e o vice-governador, quando é que sai? Aí você vai perguntar, Neto, meu suplente do Senado já saiu. Meu suplente é Ronaldo Carleto. Você imagina. O cara que é candidato a senador, que tem o suplente do quilate de Ronaldo Carleto. Carleto, empresário bem-sucedido, deputado federal. Tem uma grande... E nós vamos trabalhar juntos. Você é o senador, Ronaldo meu suplente. E eu quero trazer ele para me dar ideias, apesar dele dizer que é voltar para as empresas dele, não sei o que e tal. Mas vamos, vamos trabalhar juntos. Agora, no caso da vitória de vocês, você pretende assumir o Senado ou pretende... Não, pretendo assumir o Senado. Não pretende... A Bahia precisa de um senador lá que vá fazer as coisas pela Bahia. Eu, modéstia à parte, sou um sonhador. Agora eu sou um realizador de sonhos. Eu tenho alguns sonhos, Mário Guedes. Vou lhe dizer, eu quero fazer uma duplicação. A ponte está viável já. A ponte é viável. Vou lhe dar um exemplo. A ponte Salvador e Itaparica, hoje o Estado tem o dinheiro no caixa para fazer a ponte. Tanto que Rui aí está fazendo convênio com isso, convênio com o milho e está gastando à toa. Gastando por conta. Mas hoje o Estado teve um superávit, esse ano passado, de 12 bilhões de reais. 12 bi. 6,8 bilhões de ICMS. Superávit de ICMS. Precisa dar um aumentinho aos funcionários públicos. Precisa melhorar a máquina do Estado. Essas coisas precisam acontecer. O pessoal diz que se você assumisse o governo interinamente, você demitiria todos os secretários. Rapaz, eu sou companheiro, amigo. Eu estou aqui, Mário, lhe agradecendo. Foi você que me ajudou a ser prefeito de Lauro de Freitas. Pergunte a Walter Tavares os agradecimentos que eu tenho. Que Walter sempre me acompanhou onde eu andava, quando ele saiu da prefeitura. A amizade que eu tenho. O problema não é esse, o problema não foi esse. Sabe qual foi o problema? Os deputados do PT com medo de perder a eleição. Porque achavam que o 11, o 11, não iria trazer voto para o 13. Eu se fosse candidato a governador, se Otto fosse candidato a governador, não iria trazer voto para a coligação dele. Vamos falar a verdade, gente. Entendeu a matemática? Entendi, entendi, entendi. Entendeu a matemática? Então é isso, meu amigo. Eu, eu traí. Eu nunca traí ninguém na minha vida, rapaz. Nunca traí ninguém. Agora fui traído. Agora Deus, Deus, me deu a condição do seguinte. Perdoai para seres perdoados. Então eu perdoo a todos. Vamos passar uma esponja no passado. Vá para lá, vá continuar a sua vida. Vá levar a sua vida que eu vou levar agora a minha vida com o meu neto. Antes de terminar, que estamos no final. Zé Eduardo, você quer fazer alguma pergunta? Meu querido João Leão. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Meu querido João Leão, realmente você, você não traiu de jeito algum. Não traiu. Mas foi no mínimo impulsivo. No mínimo. Por quê? Calma. Calma. Liga. Explique. Foi no mínimo impulsivo. Acho que pela gratidão, pela amizade, pelo tempo e pela irmandade que o senhor tinha com o governador em Costa, o senhor pelo menos poderia esperar a poeira baixar para chegar para o governador e sentar com o Wagner e dizer o que é que está acontecendo. Porque é aquela história do marido com a mulher. Você é casado oito anos. Se eu tiver errado, o senhor pode me consertar. O senhor é casado oito anos, dez anos de casado. Aí você recebe uma informação. Aí eu te pergunto, não vou colocar o senhor, João, vai embora de casa sem falar com a mulher ou espera a mulher para sentar e dizer ela, teve isso e isso. É verdade? E outro detalhe importante, por que o senhor não atendeu o telefone de Wagner? O senhor estava irritado. O Wagner te ligou umas dez vezes e o senhor não atendeu o telefone de Wagner. Não era melhor o senhor ter atendido o telefone de Wagner e dizer a ele assim, Galego, não quero conversa. O senhor deu entrevista a Mário Kertz. Não teve consideração a mim. O senhor simplesmente não atendeu o telefone? Não, não é verdade. Peraí, o senhor me disse que não atendeu, Calego. Não. Mas o senhor me disse, Calego. Peraí, eu vou lhe contar. Não, peraí. Peraí, bonitão. Peraí, o senhor... Deixa eu perguntar. Continui. Por favor. O senhor estava em Brasília. Meu pai dizia que uma boa coisa da vida é aprender a ouvir. Pronto. E o senhor é elegante. O senhor recebeu um vídeo de Brasília. Foi até o Vitor Pinto que tinha feito esse vídeo de Brasília com Wagner pedindo desculpas realmente por toda a ocasião. O senhor tem um cargo importante como vice-governador. Além disso, tem outras secretarias lá dentro. Eu achei que, no mínimo, faltou o senhor sentar, conversar. Eu tenho áudios aqui do senhor dizendo que ama Rui Costa. Áudios. Que ama. E gosto de Rui. E cadê esse amor que não sentou com o Rui para conversar? Sentei. Não. Mas por que não atender o telefone de Wagner? Posso, posso. Agora o senhor pode ficar, vão pé. Vamos lá. Você não participou da coisa, meu querido. Não participei, não. Não. Então, pronto. Você agora vai entender. E eles venham aqui dizer que é minha mentira. Eu queria passar uma esponja no passado e não discutir mais isso. Entendeu, Mário? Entendi. Isso, para mim, é coisa do passado. Era coisa para largar para lá. Mas a pergunta dele me faz com que eu seja obrigado. Rapaz, nós levamos seis meses, amigo, discutindo isso. Não foi seis dias, não. Foram mais de seis meses. Mais de seis meses discutindo isso. Eu, Rui Costa, Wagner, Jaber Ribeiro, Roberto Muniz, os deputados federais nossos, Cacaleão, Cláudio Cajado. Nós discutimos com todo o nosso grupo e o grupo do PT. Todo mundo. Reunião com Wagner, fizemos mais de dez. Com Rui Costa, então, nem se fala. Eu quero que eles digam que isso não é verdade. Chegamos a um denominador comum. E eu vou saber o que aconteceu. Lhe tenho muita consideração, Mário Kertz. Por uma entrevista de Wagner a Mário Kertz. Eu vou saber pela rádio, pela imprensa. Aí Rui vira para mim e diz, Mário Wagner Rô. Eu disse para ele, não faça isso sem conversar com o Leão. E não me disse isso uma vez só, não. Eu disse mais de dez vezes. Amigo, a coisa não é bem assim, não. E eu cheguei à seguinte conclusão. Quando você perde a confiança, porque confiança é recíproca. É igual o casamento que eu estava falando, eu e Dona Tereza. Se o seu casamento não vai bem, vá cuidar de outra coisa. Senão você termina no feminicídio. Termina com problemas. Então vá cuidar de sua vida no outro canto. Quantas pessoas aí se separam? Quantas? Quantas? Não tem problema nenhum. Amigo querido, o senhor está redondamente enganado. Não estou não, amigo. Está, não está. Me perdoe. Ou então você está mal intencionado. Não, não tem mal intencionado. Por que o senhor não atendeu o telefone de Wagner? Só responde. Rapaz, eu atendi Moema na minha casa, rapaz. O senhor me disse que não atendeu o telefone de Wagner. O senhor fez questão de me dizer. Wagner me ligou dez vezes e eu não atendi. Não, senhor. Eu tenho lá no policial. Espera aí, eu lhe disse o seguinte. Me perdoe, eu não vou brigar com o senhor. Não, então não brigo. Eu estava reunido com 14 deputados na minha casa, num jantar. Vi o telefone de Wagner ali, reunido com os deputados discutindo o problema. Bati aqui, não atendi. Bati aqui, ligarei de volta. Não tem problema nenhum, bonitão. O que eu fiz, eu não fiz, se tem uma pessoa que é gentil, educada e moderada, chama-se João Leão. Pode perguntar a todo mundo. Eu duvido, bonitão, que tenha um político que faça o que o Leão faz. Eu, todo sábado, eu atendo todo mundo na minha casa. Pode ser preto, pobre, branco, azul, amarelo, seja quem for. Foi na minha casa, é atendido. E eu chego e ainda atendo o seguinte. Não tem negócio de dinheiro rico, bonito, não. É pela ordem. Quem chegou primeiro, vai sendo atendido primeiro. E é interessante, Mário, eu dou até risada, porque todo mundo sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, porque eles vão chegando e vão sabendo ali qual é o local de cada um. Quando vai chegando um novo, você está depois. Às vezes chega um ricão, empresário, né? Eu digo, meu amigo, sinto muito, mas se você quiser ser atendido, hoje é o dia do povo. Então, você vai para a fila. Você vai para a fila. Não deixo de maneira nenhuma quebrar a ordem da coisa. E eu não iria atender Jacques Wagner, ao contrário. Mas olha... Agora vou dizer uma coisa. Eu gostei daquele vídeo. Achei que Wagner foi muito infeliz. Mas ele pediu desculpas. Sim, e pedi desculpas daquela maneira. Qual maneira? Ô, Bonitão, peraí. Ele pediu desculpas? Ô, Bonitão... Pelo menos ali, tá? A gente quer pedir desculpas à Kaká, a toda a fã. O vídeo foi um negócio... O próprio Rui achou que foi uma... Mas olha, o Zé... Nosso tempo esgotou, quero agradecer aqui. Mas se você quiser partir para o cacete, marca uma hora no seu programa, que eu venho aqui. Não fujo do pau, não, viu, Bonitão? Não fujo do pau, marque uma hora no seu programa, na segunda-feira que vem, que tal? Pronto, vamos fazer o seguinte. Eu, o senhor e Wagner, os três. E Rui Costa. Não, Rui não. Não, Rui... Não, o senhor era apaixonado por Rui e perdeu a paixão. Ô, Bonitão. Acabou a paixão. Não, marque um debate, eu, Rui Costa e Wagner. Pode marcar que eu venho. Eu venho. Tá marcado. Pronto. Pronto. Vamos ver se eles aceitam. João, muitíssimo obrigado, viu? Abraão, como eu gosto. O tempo acabou, não vamos encerrar a rede. Abraão, meu amigo, desculpe, Bonitão. Eu quero ver. Tô aí no pedaço. Vai ser audiência pra dar de pau. João, obrigado pela sua presença. É um prazer conversar com você, você sabe disso. Amigo, eu quero lhe agradecer. Aqui é de público, já lhe agradeci aqui, da primeira. Se for você que me botou nesse negócio de política, agora aguente as consequências. Um abração. Foi você, Walter Tavares, Murilo Leite. Isso, queridíssimo. Murilo Leite. Pois é, pois é. Tantos amigos, Sérgio Galdense, Valdir Pires. Todas essas pessoas me botaram na política. E eu realmente tenho uma coisa. A política me dá prazer. Eu ia dizendo uma coisa aqui, a Nardelli, e não concluí. Só vou concluir isso. Nardelli, que prazer me dá entregar uma casinha a um cara que tinha uma casa de palha, com a parede de palha, o piso de areia. E hoje ele recebe uma casinha toda bonitinha, rebocadazinha. O cara fazia cocô no mato, Nardelli. Que não tinha onde ir. O banho. Tomava banho no rio, lá. Lá, lá no riacho. Sabe onde é isso? Na minha terra. Eu mudei minha terra. Deus disse, Cristo disse, Mateus, primeiro os teus. Eu cuidei da minha terra. Tô colocando lá agora, já acertado, cinco usinas de açúcar e álcool. Sabe quantos empregos gera uma usina dessa, Mário? Cinco mil. Há exemplo da Agrovale, lá em Juazeiro. Tem seis mil e tantos funcionários. Então, eu tenho a missão. A missão. E quem me deu essa missão foi ele. Cuidar das pessoas. Eu não tenho problema de dinheiro. Eu não tenho problema familiar. Eu não tenho problema de nada, meu amigo. De nada. Eu não tenho um problema meu. Eu sou a solução do teu problema. É a minha vida. A minha vida, eu primo por isso. É uma questão de filosofia, de cabeça. Isso eu não aprendi com Mário Kertz, não. Isso eu aprendi com Luiz Felipe de Souza Leão. Seu pai. Meu pai. Que tive o prazer de colocar o nome dele agora. Perpetuar o nome dele em uma ponte que liga a Barra Chique Chique sobre o rio que ele mais amava na vida dele. Que era o rio São Francisco. Então, isso, isso me dá prazer. É viver, amigo. É viver. É ser alegre. Ser feliz. Não ter problema. Se Wagner chegar aqui, eu brigo com ele, discuto com ele e saio abraçado com ele. Eu não tenho problema com ninguém, com ninguém. Tive problemas homéricos com Antônio Carlos Magalhães, o velho. Você se lembra? Lembro, sim, claro. Você se lembra? E, rapaz, depois fiz uma conciliação maravilhosa com Antônio Carlos Magalhães, como você teve problema e depois também fez conciliação. Verdade. Então, a vida é isso. Nós temos que aprender. Rapaz, eu estou apaixonado pelo tal do neto de Antônio Carlos Magalhães. Ah, comiço. Tchau. Tchau. Por quê? Já era apaixonado por todo mundo. Inclusive por você, bonitão. Não era uma ideia, bonitão. Inclusive por você, bonitão. E o que é que tem? Um beijo. Não. Falta de educação? Não, eu ligo pra isso. Não, eu sei. Aqui é conversa quente. Aí o problema é outro, bicho. Eu agradeço muito. É um prazer ver você. Nada. Muito obrigado. Você ver sua energia, sua vitalidade, sua firmeza na sua luta, viu? Muito obrigado, amigo. E você, onde eu estiver, você vai da mesma maneira que eu contei com você no passado. E onde eu estiver, você vai contar comigo no futuro. E as portas estão abertas. Você tem a certeza que eu tenho uma grande qualidade. Eu sou reconhecido. Eu sei disso. O cara que, por exemplo, eu sou reconhecido a Rui Costa, teve uma plena confiança em mim, me entregou à Secretaria de Planejamento do Estado. Agora também eu duvido, duvido que ele diga, Leão errou nisso aqui. Leão errou naquilo. Leão fez uma coisa sem o meu consentimento. Eu duvido da mesma maneira que eu vou tratar a CM Neto desta mesma maneira. Você sabe o que é que eu quero, Mário, mesmo? Eu quero o bem da Bahia. E estou vendo a CM Neto com o espírito de querer levar esse Estado para cima. trazer o desenvolvimento econômico para o Estado, fazer as transformações que esse povo pobre, humilde, tanto pede, quanto as casinhas nós precisamos fazer. Lá nas minhas vizinhanças, lá dos meus brejos da Barra, eu construí 1.596 casas como deputado federal. Imagine eu, senador, Bonitão. Vamos, Leão. Um abraço para você. Um abraço para você. Um abraço para você.